A Palavra está perto de Ti Em Tua boca, em Teu coração A Palavra está perto de Ti Em Tua boca, em Teu coração Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui à Casa de Clemência e Bondade, à Casa da Mãe da Piedade para juntos debruçarmos o nosso ser sobre aquela que nos forma e nos conforma Nos forma porque nos dá condições de olharmos a vida de modo mais marcado pela justiça pelo compromisso com o bem nos forma para sermos mais imagem e semelhança de nosso Deus e nos conforma àquele a quem nós devemos sempre estar muito próximos termos a imagem cada vez mais clara a imagem de filhos de Deus quem é por excelência esse que nos ajuda nosso Senhor Jesus Cristo por isso seja muito bem-vinda muito bem-vindo a nosso momento da leitura orante da Palavra de Deus Muito bem-vinda, Iara Deus abençoe e guarde Obrigada, Padre Wagner Deus te abençoe também Amém Fábio, bem-vindo Muito obrigado, Padre Nos encontramos aqui Você pode nos acompanhar e viver conosco esse momento Para isso, desde já eu peço Pegue a Sagrada Escritura Pegue a sua Bíblia Pegue a sua Bíblia para que possamos rezar juntos Peçamos também que nós tenhamos tranquilidade Vamos rezar então? Vamos rezar Celebremos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Nós vamos meditar é o Evangelho de Mateus enquanto antes de qualquer coisa pegue lá Mateus Abra a sua Bíblia Mateus Evangelho de Mateus capítulo 5 é o número grande que aparece ao longo do texto da Bíblia Mateus capítulo 5 e aí ao longo do texto tem uns números pequenininhos são os versículos então você vai pegar o Evangelho de Mateus vai procurar lá o número grande 5 e depois do número 5 você vai ver os números pequenos você vai pegar do versículo 1 ao 12 procura aí rapidinho já encontrou Iara? já já está ok? o meu já está ali preparado o meu também está aqui então ótimo tendo encontrado vamos rezar e pedir para que o Espírito nos ajude ó Espírito de amor consolação refrigério e ardor te pedimos inflama o nosso coração para que possamos a partir dos nossos ouvidos bem abertos acolher a força da palavra divina aguçando nossos ouvidos e dilatando nosso coração faça com que nossos lábios estejam serenos e cerrados para que antes de dizer qualquer coisa segundo a nossa vontade falemos imbuídos motivados pela palavra da vida nosso Senhor Jesus Cristo ilumina nossa mente para que tudo que enxergarmos e tudo que pensarmos seja marcado pelo desejo profundo de viver segundo aquele que nos deu a verdadeira liberdade nosso Senhor Jesus de tal modo transformando o mais profundo de nosso ser possamos por gestos palavras pelas nossas mãos que se estendam ou pelos nossos pés por onde passarem que nós sejamos simplesmente sinal do amor eterno do Pai que está tão acessível e que se deixa encontrar nós te pedimos isso ó Espírito que procedeis do Pai e do Filho Amém Amém então agora lembremos nós vamos rezar Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos então agora fazer a seguinte experiência Cada um você aí na sua casa o Fábio e a Yara vão retomar o texto vão voltar a ler o texto mas sem ler em voz alta só passando os olhos bem devagar com calma não muito devagar né mas passando os olhos leia o texto sozinho só você silenciosamente a gente Amém. Amém. Agora, o que nós vamos fazer? Senhor, você fecha os seus olhos e à medida que eu for repetindo a leitura do Evangelho, se coloque lá naquela cena, imaginando a cada palavra, a cada gesto, a cada sinal, imagem que traz o texto, traga isso para a sua mente e se coloque ali dentro. Onde você está ali? Qual o seu lugar ali? Como se você estivesse vendo uma grande peça de teatro ou quando a gente está em casa e vê as pessoas fazendo as coisas e a gente fica no cantinho só observando o que os outros estão fazendo. Vamos fazer isso? Feche os olhos e comece a imaginar essa cena. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são chamados filhos de Deus. Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Imaginem a cena. Qual lugar você está nessa cena? Quais as expressões, palavras, textos, os verbos, as imagens que te chamaram mais atenção? O que fez com que você ficasse mais atento? Tá. Amém. Agora, abrindo os olhos. A oração, ela vem daquilo que a gente vive, né? Daquilo que a gente experimenta. Ainda que nós repitamos somente algumas palavras, como, por exemplo, quando a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, nós estamos repetindo as palavras que Nosso Senhor nos ensinou. Mas elas sempre estão carregadas de um sentimento, de algum desejo, de alguma inquietação. E o que eu quero convidar agora a fazermos? Você que está em casa não vai poder fazer conosco aqui, mas eu gostaria de fazer com você, Yara, se possível. Fábio também fique à vontade, se tiver algo. Que é o quê? A gente partilhar um pouquinho nessa oração, aquilo que me chamou a atenção na cena, no texto. O que que Ele me leva a pensar? Pode ser? Aqui na minha passagem fala, felizes. Então, é muito bom saber que os bem-aventurados são aqueles que são felizes, né? Por algo que Jesus disse. E o que chama mais atenção, assim, é quando Jesus, quando vê aquela multidão, e com certeza, antes de Jesus, era um povo que padecia muito pelas leis judaicas, fardos, pesados. E quando Jesus, quando começaram a conhecer, falar de Jesus, ouvir falar de Jesus, ele simplesmente, sem saber quem era, queria ver. Quem é esse, né? Que fala tantas coisas, que diz tanta coisa, que faz tantas coisas, que faz com que o povo se alegre, mesmo com a pobreza. Porque era um povo pobre. Injustiçados. Mas que, pelas palavras de Jesus, eles se sentiam ricos, felizes. Então, quando Jesus vê aquela multidão, porque Ele atraía multidões. Então, essa passagem, que sempre vem falando, né? Jesus atrai as multidões, atrai aqueles que mais precisam, aqueles que querem, né? Porque ninguém era obrigado. E Jesus sentava, e ali falava, simplesmente falava aquilo que vinha do coração. E fala, felizes os pobres no Espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles felizes os mansos, porque receberão a terra em herança, que é o céu. Porque a terra aqui onde nós vivemos, existe hoje muito mais injustiças, Pobrezas, pobrezas, pobrezas mesmo, né? As pessoas lá tinham sede disso, dessas palavras que Jesus dizia. Mas Jesus é o mesmo. Hoje e sempre. Jesus é o mesmo. Mas as pessoas estão sedentas, mas não sabem onde procurar. E procuram, às vezes, em lugares errados. Mas Jesus é o mesmo, hoje e sempre. Então, quando vem essa passagem, a gente sente o coração arder. Porque estamos sempre, Jesus está sempre com a gente, e nós não conseguimos enxergar. E é muito bom quando a gente sabe, tem essa certeza que Jesus é o nosso amparo. Que Jesus é aquele que está sempre ali a nos acolher, a nos ouvir. Por mais que a gente esteja surdo, muitas vezes, né padre? Mas ele está sempre falando, está sempre mostrando, está sempre nos guiando nos caminhos. É isso. A mim duas coisas chamaram muita atenção. Eu vi exatamente essa cena de Jesus. No monte ele se senta. E os discípulos se aproximam dele. Mas, aqui no versículo 6, ele vai dizer. Bem-aventurados ou felizes, os que têm fome e sede de justiça. A justiça, na Sagrada Escritura, é viver segundo a palavra de nosso Deus. Eles tinham fome e sede de ver a palavra de Deus vivida, não só falada. Então, Jesus está querendo dizer. Bem-aventurados os que têm a fome e a sede de ver a palavra de nosso Deus sendo colocada em prática. Porque eles vão ver isso. Mas, aí me chama a atenção uma outra coisa. Parece até um contraponto. Aqui, no versículo 10. Felizes ou bem-aventurados, os que são perseguidos por causa da justiça. Por causa de colocar em prática, ou por causa de matarem a sua fome, de verem a palavra, a vontade e o reinado de nosso Deus sendo colocada em prática. Ao mesmo tempo que a gente tem fome, ao mesmo tempo que a gente precisa ter a fome, a gente também precisa ter aquela convicção assim. Mas isso pode causar dificuldades. E então, me inquieta a seguinte coisa. Até que ponto a minha fome da palavra de Deus corresponde à minha disposição de passar pelas consequências, de matar essa fome. E nessa cena, eu só consigo ver uma pessoa que conseguiu viver isso plenamente. Aquele que se sentou no monte, olhou para a multidão e ensinou. Bom, você deve ter tido a sua experiência. Deve ter algo também a partilhar. Então, faço um convite a você. No nosso chat, no canal do YouTube. Coloque as suas perguntas. Ou então, manda as suas perguntas para a gente. Faz isso. Beleza? Beleza. O que você teria para colocar? E agora, para chegarmos nos nossos momentos finais, que cada um possa fazer a sua oração. Que a sua igreja, formada por tantos homens e por tantas mulheres, tão diferentes, mas com missões também diferentes, seguindo o dom de cada um, capacidade de cada um. Faz com que a sua igreja veja que vale a pena viver a justiça, a palavra e dai força para que cada um da sua igreja continue fiel no seu caminho. Você pode fazer a sua oração, a sua prece. Sinta-se à vontade, Yara, se quiser. Obrigada, Jesus, por saber e confirmar mais uma vez a Tua presença no meio de nós. Saber que o Senhor se senta para falar para nós, em nossos corações. para ajudar aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão com essa sede de justiça. E sabemos que o Senhor age em todos os momentos em que precisamos, em que suplicamos a Vós. Diz-se obrigada, Senhor, por mais este momento em que podemos confirmar que o Senhor é Deus, que o Senhor está presente sempre em nossa vida. Amém. E concluindo o nosso momento, rezemos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora vem o outro passo. Sabe qual é? O da contemplação, que é o seguinte, ao longo de todos estes dias, até o nosso próximo encontro, aquela palavra, aquela cena, que te chamou a atenção, você vai fazer o seguinte, você vai repetir isso incessantemente. Por exemplo, agora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mas que também serão perseguidos por isso. Eu, todo dia rezar isso e ficar, por que que isso me chamou tanta atenção? E olhar a vida, a história, as pessoas, o modo com que a gente se relaciona com os outros, como, aonde que está o sinal de Deus, os sinais de Deus me falando sobre a justiça, colocar a palavra em prática e passar pelas dificuldades dela. A contemplação, que é, na verdade, perceber o como que Deus ainda continua a falar com a gente. A Yara com o seu caminho, a gente Jesus sentado, que a gente está buscando, você na sua casa. Beleza? Beleza. Fábio também, que possa fazer essa experiência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, abençoe a vós, vossas famílias, casas e trabalhos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado.